Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nas prateleiras do Hemocentro sobra espaço. Os estoques estão 40% abaixo do nível normal, o que coloca em risco o fornecimento de sangue para leitos do SUS de 52 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Existem algumas situações em que a demanda pode aumentar, feriados, acidentes, ou alguma situação que aconteça, a gente não sabe. Então nós temos que ter um estoque, obviamente, para poder fornecer para a população caso necessário. O Hemocentro precisa de sangue de todos os tipos. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar documento oficial com foto. Também é importante não estar em jejum, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e não ter tido doenças transmissíveis pelo sangue. Dânia veio doar pela primeira vez e não se assustou com a agulha. Tente ajudar assim, as campanhas estão aí, eu acho que o pessoal tem que se conscientizar e deixar um pouquinho o medo de lado. Esta também é a primeira doação voluntária de Ana Paula. Eu decidi vir porque a gente nunca sabe quando é a gente que vai precisar, né? Então agora eu quero transformar isso em uma rotina, doar sempre que eu puder. As doações devem ser feitas na sede do Hemocentro do Estado, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, bairro Partenon. O horário de atendimento vai das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. Música